Esse é o Orc War É um jogo que simula, tenta imitar na verdade, Warcraft 3 Ele ainda está em fase beta, então ele está muito cheio de erros, bugs Se você for baixar ele, é bom já estar preparado para isso No começo tem tutorial, como dá para ver E pode ver que ele usa a mesma lógica, até o nome dos personagens É o mesmo do Warcraft, algumas construções também tem o mesmo nome Vou tentar mostrar aqui como que passa esse nível, que esse tutorial em inglês é obrigatório Aí você tem que construir um peão, colocar na mineração Depois construir outro peão Vamos lá Vamos lá Esse aqui é que eu não sei Vamos lá 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 DoubleClickEntry É, eu não sei o que tem que fazer agora Eu suponho que era pra escolher 3 Vamos ver se é o que eu tô pensando Acho que tem que colocar um deles na madeira Ué? Ah, viu? Era pra colocar eles na Pra produzir madeira Para selecionar Muitos units Use dois fingers O que que seria dois fingers, né? Ah, galera aqui, ó Você usa os dois dedos Ah, pra selecionar, ó DoubleClick no mapa Sobre a destinação Ah Levei eles pra proteger, né? Essa primeira fase é tranquila Aí constrói, constrói root Root isso aqui também Root não Root Ah, sei lá o nome dessa porra Não, 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 não Aí, ó Aqui já vem um bug Ele não Não libera o pessoal Você tem que clicar numa construção Pra não sair arrastando os caras Pra quem não conhece o jogo Esse Esse root é root mesmo H-U-T-E Serve pra aumentar o limite de soldados Que no caso eu já tenho 43, 45 Então eu preciso construir mais root Pra aumentar o número de soldados E eu poder construir mais Só que é um pouco demorado, né? Colabora aí, jogo Vamos em frente O Brasil é nosso Ó, construiu Agora pode construir até 60 Ó, agora ele tá falando Construiu um side hill Que também tem no Warcraft 3 Você escolhe onde você vai colocar Eu vou tentar colocar aqui no fundo Né, você tá aí O sal hill Ele é pra fazer melhoria no No armamento dos orcs Agora ele tá falando Construir Forge Para habilitar Os brutus gorge Tá, o forge Forge Quem já conhece o Warcraft 3 Vai Vai jogar esse aqui com muita facilidade Construir Construir uma espião Pôr ele na Pra fazer madeira Tem pouca gente fazendo madeira Não, é muito bom Pra quem gosta de Warcraft Isso aqui é foda Acho que acabou o tutorial Não, vou colocar de cá Cadê as madeiras que estavam aqui? Clicando na construção Se não Vai se chamar os homens de novo Agora acabou A era continuar construindo Trazendo mais soldado Tem uma retardada no meu quarto Agora Eu acho que aqui agora é só ficar esperando Que eles vai Eles vai vir atacar Nossa, mas é muito inimigo Nossa, devia ter construído mais soldado Vamos ver se eu vou conseguir Olha, já vai sozinho E isso é interessante Porque Você fica com a defesa armada Ah não, deu certo Qual parte de ficar calada Que você não entendeu Teve uma Idiota que atrapalhou aqui Não deu pra gravar o vídeo tudo Mas Tá aí Concluí a primeira fase Vou tentar jogar a segunda Se eu conseguir silêncio aqui Essa agora é por sua conta Já tá Já tá sem ajuda Os peão É sempre obrigatório É criar pra você Pra você conseguir Conseguir dinheiro E madeira Que é importante Pra fazer Os personagens Coloca três Ele no minério Mais três Pra fazer madeira É isso aí Essa foi Uma pequena demonstração Do jogo Eu espero que Você que baixa e goste Ele é bem legal Bem parecido mesmo Com o Warcraft Divirta-se Curta a página do Link geral no Facebook Deixa um like aí no vídeo Pra ajudar E até o próximo jogo E aí E aí Obrigado.